Música Mulher em prisão preventiva recebe habeas corpus para cuidar das filhas em regime domiciliar durante calamidade pública no Rio Grande do Sul. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, concedeu habeas corpus para substituir prisão preventiva em domiciliar para uma mulher presa em flagrante sob a acusação de tráfico de drogas. De acordo com o processo, a intenção da presa é cuidar das filhas pequenas durante o estado de calamidade pública. A mulher pediu o habeas corpus inicialmente ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que denegou o pedido. A Defensoria Pública da União do Estado alegou ao STJ que as filhas da detenta, uma com apenas cinco meses, dependem inteiramente dos cuidados maternos. A Defensoria também apontou que a mulher é ré primária e o delito pelo qual foi presa não envolveu violência ou grave ameaça, podendo ser aplicadas as diretrizes do CNJ para a flexibilização da prisão em virtude do estado de calamidade gaúcho. No entendimento da quinta turma do STJ, a flexibilização das prisões pode ser justificada por motivos humanitários ou questões práticas e operacionais relativas à crise e aos órgãos responsáveis pelo gerenciamento das ações estatais. Para a relatora do recurso, ministra Daniela Teixeira, a liberação temporária ou a aplicação de medidas alternativas, como a prisão domiciliar, podem ser necessárias para aliviar a pressão sobre as prisões. Para a ministra, a adoção das diretrizes 8 e 9 do Conselho Nacional de Justiça no caso contribui para a preservação dos direitos das crianças e evita a reiteração da suposta conduta criminosa da mãe. Apesar da concessão para o habeas corpus individual, a quinta turma indeferiu o pedido da Defensoria Pública Gaúcha para que a medida fosse estendida a todas as presas do estado que se encontrassem na mesma situação. Legenda Adriana Zanotto